Bem-vindos, edição de fim de semana de notícias do Benfica. Portanto, vamos ter um jogo amanhã às 20h30, no História do Estoril. Antes de mais dizer que o horário é mau, não é um horário para um jogo de um domingo, mas passando à frente, já falei nisso no vídeo anterior, havia aqui algumas dúvidas sobre quem é que seria os jogadores que iriam entrar na convocatória e é certo que um jogador não vai estar na convocatória, que é o Fredrick Oshman, existido pelo próprio Roger Smith, ele tem uma lesão muscular e é baixa para os próximos 3 jogos. Uma má notícia para os benfiquistas, pois Fredrick tem sido um elemento de surpresa, um elemento, digamos, um jogador operário, mas um operário que sabe executar, que sabe fazer as coisas. Não é um artista, mas é um técnico, digamos que é um técnico altamente qualificado, pois faz passos com grande precisão, tem grande leitura de jogo e é um jogador operário, um jogador que corre e que faz os jogadores correr, pois faz passos com intensidade e faz os seus colegas correr atrás da bola. O que é ótimo este jogador, é pena estar lesionado, portanto é uma ausência certa. António Silva não tem qualquer problema, portanto vai estar no jogo. Gonçalo Ramos está em dúvida, portanto Gonçalo Ramos está com algumas mazelas, portanto ainda não se sabe se Gonçalo Ramos vai estar no jogo ou não. Contra Dragster está muito atrasado ainda no seu processo de recuperação física, dos melhores indícios físicos, portanto Dragster, peço desculpa, e Osnos vão estar ausentes certinho. Gonçalo Campos está em dúvida e António Silva é muito provável que esteja no 11 da manhã frente ao Estoril Praia. No estado do Estoril vamos defrontar o nosso antigo treinador, Nelson Duríssimo, que está a fazer um trabalho regular no Estoril, está em décimo lugar, portanto está dentro dos padrões do Estoril. a meio da tabela, digamos assim, um pouco abaixo da meio da tabela, porque são 18 equipas, mas está dentro dos lugares previsíveis para o Estoril. Vai com 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 12 golos marcados, 10 sofridos, diferença entre golos marcados e sofridos de 2 golos. E tem 16 pontos contra o Benfica, está demolidor, com 31 pontos, tem o melhor ataque e a melhor defesa da Liga Portuguesa, com 29 golos marcados, 4 sofridos, 24 golos de diferença da Benfica, vem de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. O Estoril, em termos de campeonato, vem de uma sequência, dos últimos 3 jogos foi o empate, uma derrota e uma vitória. Aliás, estou a ver mal isto, porque o Estoril perdeu, o último jogo que o Estoril fez foi a 22 do 10, e perdeu contra o Braga 2-0, depois ganhou na Taça de Portugal com muita dificuldade contra o Mora, e empatou contra o Estoril. Contra o Portimonense, fora, no dia 30 de Outubro. Exatamente, portanto, o último jogo foi o empate, que foi no dia 30, empataram no Algarve. Há aqui uma questão interessante em relação ao Estoril. Eles nos últimos 3 jogos tiveram 2 jogadores expulsos, portanto, é uma equipa que disciplinarmente está a passar alguma instabilidade. Vamos ver como é que o jogo corre, esperamos que o Benfica ganhe, o Benfica tem que ganhar para manter este nível e esta qualidade. O Benfica, neste momento, está com uma vantagem grande sobre o Porto, o Porto está a jogar neste momento, portanto, não se sabe como é que vai ficar a vantagem do Benfica em relação ao Porto, está no final do jogo, é que eu poderei saber, não é? Mas esperamos que o Benfica mantenha a distância pontual que já tinha em relação ao Porto. Bom, em relação a outras notícias, o Benfica chamou o Pinho, empresário do Grimaldo, para negociar um contrato. O Grimaldo tem sido essencial no esquema de Rocha de Smith, é um jogador que tem vindo a marcar golos, inclusivamente marcou um golo em Israel contra o Maccabi Haifa de livre direto, um golo de bela execução, já tinha marcado também para o campeonato um golo de bela execução. Termina o contrato no final da época, houve um grupo de adeptos que pediu a sua renovação, Grimaldo é um jogador ambicioso, quer ser dos mais bem pagos do plantel, tem interesse em tal Inglaterra e Espanha, portanto, vamos ver como é que este processo acontece. Eu espero que o Benfica renove com o jogador, espero que o Benfica não entre em loucuras para renovar com o jogador. Se disserem assim, o jogador merece ganhar e estar no nível salarial perto dos mais bem pagos, sim, com certeza que sim. Agora, furar o teto salarial, não nem pensar. Agora, aumentar o ordenado, ter um ordenado bom, com certeza que sim, sem furar o teto salarial. Em relação também ao Enzo, o Manchester United, surgem notícias no Brasil, como o Manchester United tinha interesse no Enzo, que iam inclusivamente entrar em negociações com o empresário do Enzo, para saber qualas condições que o jogador quer, em termos salariais, e estão a poder avançar com as negociações, com o Benfica, inclusivamente, já para de janeiro. O Enzo tem sido um jogador titular em todos os jogos do Benfica, aliás, titular, tem jogado em todos os jogos do Benfica, menos no jogo em Israel, devido à suspensão, portanto, é um jogador importantíssimo no esquema de Roger Smith. Vamos ver o que é que acontece, eu espero que o Enzo fique, pelo menos, até ao final da época, e quando sair no final da época, se sair por um preço exorbitante. Obviamente que sim. O Benfica pagou, não me recordo exatamente, eu sei qual é o valor, mas honestamente deu-me uma branca, não sei se é entre 12, pagou, salvo erro, isto está complicado, pagou entre 12, 15 milhões, mais não sei quantos para objetivos, eu vou aqui ver no instante, na Transfer Market. Enzo Fernandes, eu sei, eu estou sempre a falar disto e agora não me recordo quanto é que o jogador gostou do Benfica. Pronto, o Benfica pagou 20 milhões pelo jogador, vai pagar 20 milhões pelo jogador, porque o jogador vai cumprir todos os objetivos, mas não foi os 20 milhões de uma só vez, foi 12 milhões, salvo erro foi 12 milhões, mais 8 por objetivos, salvo erro foi isso, mas não tinha certeza, mas vamos passar à frente, que isso é um promenor. Outra coisa, também outra notícia que surgiu em relação ao Benfica foi o Rui Caraújo, o Rui Caraújo marcou, voltou a jogar pela equipa A, ele tem feito jogos pela B, e bons jogos pela B, e ele voltou ao plantel principal, à Liga dos Campeões, às convocatórias, e marcou um golo, um golo à ponta de lança, a passe de Bá, portanto um golo espetacular, espetacular, não é espetacular, mas um golo à ponta de lança, só um típico ponta de lança tem que marcar aquele tipo de golos que o Rui Caraújo marcou, e um jogador, no fundo, que tem estado a evoluir até em tempos de peso, ganhou 3 kg de massa muscular, o Kugel, que é o nosso preparador físico, tem tido uma especial atenção a este jogador, e o jogador está a demonstrar evolução física, e poderá começar a aparecer mais vezes na equipa, no plantel principal. Também se diz uma notícia que o Benfica correu mais 75 km que o PSG, o que para mim não é novidade nenhuma, porque o PSG, quer dizer, o PSG, Mbappé, Messi e Neymar, pouco correm, o Mbappé de facto corre, mas é só para a frente, os outros nem para a frente, nem para trás, pouco correm, portanto para mim não é surpresa nenhuma, como Benfica tem corrido mais 75 km que o PSG. E essa devia surgir no quê? No sentido de levar o Kugel, que é o nosso treinador, o nosso preparador físico, a um nível de um dos melhores preparadores físicos do mundo, porque só uma equipa bem preparada fisicamente é que consegue correr mais de 75 km que o rival direto, neste caso era o PSG, e portanto foi feita reportagens ao longo da semana sobre o Kugel, em que dizem-nos que o Kugel tem impressionado todo o staff, toda a equipa técnica, a equipa técnica não, tem impressionado todos os jogadores, todo o staff do mundo do futebol que não conheceu o Kugel, portanto, o Lourenço Pereira Coelho e toda a gente que reveia a equipa, tem impressionado também os dirigentes, e o facto de ele falar português demonstra bem a competência e a vontade que este homem tem em se afirmar no Benfica. Ele é conhecido também por fazer treinos específicos e faz treinos individuais, além de fazer o treino coletivo, também passa treinos individuais a cada jogador, isso demonstra competência e demonstra conhecimento das práticas mais modernas da preparação física atual, em que compreende que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa precisa de um treino específico para melhorar. E, acima de tudo, o nosso principal adversário em termos físicos deve ser nós próprios, portanto, o nosso treino deve ser adaptado a nós próprios e o Google aparentemente está a fazer isto, é um treinador exigente, mas com métodos modernos. Com métodos modernos. Bem, isto eu estou aqui só a tecido, deixei a janela aberta, mas vamos acabar o vídeo sem, não podemos acabar o vídeo sem falar de Rafa e da questão do Fernando Santos. Bom, o Fernando Santos deu uma entrevista recentemente a dizer que admite o regresso de Rafa à seleção. Não foi por estas palavras, mas disse que, mas disse que, para ele, não existe dossiês encerrados. Ou seja, se o Rafa eventualmente entrar em contato com o selecionador, que ele está disposto a ouvi-lo e está disposto a aceitá-lo no seio da seleção. Portanto, é essa a ideia que fica. O Rafa desistiu da seleção no dia 19 de setembro, abdicou, por motivos pessoais. O selecionador garantiu ter uma excelente relação com o Rafa e que respeita a sua decisão. E, neste momento, tendo em conta a forma que o Rafa tenha apresentado, não só a nível interno como internacional. O Rafa volta a ser falado para a seleção, volta a ser feito um voar assim, para ele ir à seleção. Eu gostava que o Rafa regressasse à seleção. Só acho que o timing do Mundial não é o mais correto. Portanto, a meio de uma época poderá, de certa forma, prejudicar a época de uma equipa como a Benfica. Por um lado, podemos ver por aí, mas, por outro lado, podemos ver também pela questão de se o jogador jogar, continuar a jogar, não perde a forma física. Porque a pausa do Mundial é um pau de dois bicos. Por um lado, os jogadores que estão a jogar podem se alusinar. Por um lado, os jogadores que não estão a jogar podem perder a forma física. Portanto, podemos ver o copo meio-chão menos vazio. Eu gostaria muito de ver uma seleção de Portugal com o 11 típico do Benfica. Ou seja, António Silva, Florentino, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos. Portanto, estes cinco jogadores acho que seriam uma base para a seleção ser campeã mundial. Não que estes cinco jogadores sejam melhores que os outros que lá estão, mas acho que um dos escolheres para as seleções irem longe é terem uma equipa tipo montada. E, portanto, Portugal, no Euro 2000, fez um sustento desempenho. Porquê? Porque foi o culminado da geração de ouro. Portanto, os jogadores que chegaram anos e anos seguidos juntos culminaram com um grande mundial a termos insinicionais que foi dos melhores de sempre. Euro 2020. Euro 2004. Secolari aproveitou o onze campeão europeu do Porto, aproveitou o máximo de jogadores possíveis, mesmo não sendo os melhores, porque o Costinha não era o melhor que lá estava e era titular. Portanto, ele aproveitou aqueles onze, aqueles jogadores do Porto para montar uma estrutura possível de chegar longe. E chegou, e de facto chegou, que fomos à final do Euro 2004 e perdemos. Depois ganhamos em 2016 com um onze muito à imagem do Sporting. João Mário, Adriano e outros, que agora não me recordo, mas eu lembro-me que havia ali uma estrutura muito fixa do Sporting. E acho que neste momento tem que ser a estrutura do Benfica na seleção para dar suporte a uma vitória no Mundial com os jogadores, obviamente com outros jogadores à sua volta, mas aproveitar o entusamento que os jogadores do Benfica já têm, que são cinco portugueses que podem, de facto, levar a seleção portuguesa a um outro nível. Bom pessoal, obrigado por vocês de estarem ao vídeo, se gostarem de deixarem um like, forte abraço e até uma próxima e viva o Benfica.